Que tal conhecer o PC do George, uma máquina muito potente, mas em um gabinete muito pequeno, mas mesmo assim muito bem refrigerado e com desempenho sem igual. Então enquanto roda abertura, se inscreve no canal e marque o sininho para receber as nossas atualizações. O George queria um computador potente, mas ao mesmo tempo bem compacto. Foi aí que eu criei com este gabinete, o Masterbox Q300P, uma máquina bem compacta, mas muito bem refrigerada e muito bem organizada também. Com o sistema de iluminação personalizado, reparem que ele tem uma organização toda bem feita, os cabos sobrando aqui tudo organizado, fonte, refrigeração adequada com radiador de 120, watercooler modificado BRX, já com as mangueiras e fluidos muito otimizados, placa de vídeo 1070Ti FTW2 DVGA, uma placa excelente e uma refrigeração muito bem feita, com a iluminação em RGB também. Ele conta aqui no teto com essa iluminação, isso aqui é só um acabamentozinho mesmo, para poder refletir, com a iluminação interna exclusiva que eu fiz para este gabinete. A máquina conta com 16GB de memória RAM, processador I7-8700, 1070Ti, SSD e HD de 3TB, e um HD com desempenho mais elevado, com uma durabilidade muito maior, afinal de contas é um HD utilizado para gravação de sistema de monitoramento e servidores NAS. A máquina está muito bonita e organizada. Vou mostrar para vocês agora a parte de trás da máquina, do Cable Management, onde vocês veem esse sistema e pensam, não, não tem como uma máquina tão pequena, está organizada. Mas vamos lá. Olha que sistema limpo e bem organizado. SSD aqui, já tem o cabo separado para ligar um outro SSD aqui, caso ele queira no futuro, o HD de 3TB Western Digital da linha Purple, o Waterpuller montado e tudo muito bem organizado e limpo. Lembrando, gente, essa máquina conta com dois fãs na frente, mais dois no teto, mais dois fãs no radiador. E ainda conta com sistema de iluminação e mesmo assim tudo muito organizado e clean. Toda máquina que eu monto é com o mesmo padrão de qualidade, onde vocês praticamente nem veem os cabos dentro da máquina. Tudo muito organizado, fácil de limpar e dessa forma conseguimos extrair um desempenho muito maior da máquina e segurança, fácil de limpar, um kit completo de custo e benefício aqui. A máquina está muito bem montada e conta com vários recursos de montagem e posicionamento. Ela pode ser montada com esta parte aqui para baixo, os cabos conectados por baixo. A tampa traseira dela, do lado de cá, é uma chapa de metal e não de acrílico como do outro lado. E conta com esses parafusos com pezinhos de borracha. Então você pode usar o gabinete deitado, com a tampa lateral aqui para baixo e o acrílico para cima. Como com a parte para baixo, como qualquer outra posição. É quase um cubo de posicionamento. É um gabinete muito bonito. Repare os detalhes aqui na frente do gabinete. Ele conta com essas alças emborrachadas nos quatro cantos do gabinete. A iluminação RGB aqui na frente, o acabamento todo em acrílico fumê. Aqui o painel de botões dele, dois USB 3.0, o botão de power, fone de ouvido, microfone e ainda o botão de reset. Tudo devidamente organizado. Isso aqui pode ser montado em cima, atrás, só mudar o ângulo do acrílico e o painel com os botões. Mas dessa forma fica mais próximo de se manusear. Então é melhor montado dessa forma. Este computador, ele teve um problema com ele. O Geoge comprou a maioria das peças comigo e algumas peças ele comprou via internet. E houve um problema nessa máquina. O processador não estava funcionando. Minha primeira vez em 18 anos que eu vi um processador supostamente novo com problema. Um processador Intel, um i7-8700. Fiz os devidos testes na máquina. Troquei placa-mãe, troquei fonte, troquei memória, troquei todas as peças. E cheguei à conclusão que o problema era o processador. Avisei para o Geoge que estava com esse problema. Ele entrou em contato com a loja que ele comprou. Essa loja pediu para mandar o processador. Aí eu tive que embalar ele todo de novo na caixa original. Tudo direitinho. E mandar para eles. Praticamente um mês depois, eles mandaram um vídeo para o Geoge, um link, mostrando que o processador estava funcionando normalmente. Que não estava com defeito. Eu deixei a máquina montada esperando só o processador chegar. Do mesmo jeito que estava quando eu montei. Aí falaram que o processador estava funcionando. Não mostrou se era o mesmo processador. Simplesmente fez um teste com a placa-mãe montada em cima de uma caixa de papelão. Sem uma bancada propriamente feita para isso. Como é aqui no portal BRX. Eu tenho uma bancada própria. Na verdade eu tenho duas bancadas para testes de peças. Para não montar nada em cima de caixa. Nada solto. De forma mal feita. Eles falaram que estava funcionando o processador. Mas mesmo assim ia mandar outro processador novo. Muito contraditório, né? Mas tudo bem. Mandaram outro processador novo. Eu peguei esse processador. E simplesmente montei na máquina de volta. E a máquina funcionou normalmente. Ou seja, o processador estava sim com defeito. Eu acho muito ruim um lojista falar que o produto não está com defeito. Mas vai trocar a si mesmo. A Corsair fez a mesma coisa com a minha fonte. É para não assumirem que o produto estava com problema. Mas trocam. Não está com problema, mas eu vou trocar. Isso é ruim. Porque não é culpa da loja um produto ter vindo com defeito. A não ser que eles compraram um produto recondicionado. O tão famoso refurbished. Que são produtos que dão defeito ou na linha de montagem. Ou foram vendidos, deram defeito e foram reembalados para vender novamente. E pega esse produto, ele dá problema e vende de novo. Então quando dá problema, fala que não estava, mas troca o produto. Eu não gosto disso. Eu gosto de transparência com os meus clientes. Eu não gosto de nada errado, inventar nada. Então se é, é, vão fazer, vão fazer direito. Então é o que eu fiz aqui. A máquina está perfeita, funcionando corretamente. Agora eu vou dar o tratamento nela, nas partes metálicas. Para ficar aquele preto mais bonito. Passar um pano de fibra que não arranha para poder limpar o acrílico. Embalar e mandar a máquina prontinha para o george. Agora ela está funcionando perfeitamente. Vou mostrar para vocês agora as temperaturas da máquina. Afinal de contas é um gabinete bem compacto. E mesmo assim está trabalhando muito bem. A máquina iniciando, já com o sistema carregado. Estou usando um teclado sem fio aqui para facilitar a gravação do vídeo. E para quem acha que é minha máquina ali no fundo, não é. Minha máquina está até desmontada. Está só com algumas peças montadas. Mas a refrigeração está toda desmontada. Visto que eu estou trocando o meu gabinete. Fazendo um upgrade na minha máquina. Reparem que a placa-mãe está a 33 graus. O processador a 37. E a placa de vídeo a 37 graus. Enquanto a temperatura ambiente na casa dos 30 graus. Então é um valor muito aceitável. Está calor. Eu estou sentindo calor. E está abafado. Aquele clima de acabou de chover, mas não o suficiente. Vamos rodar um jogo para vocês verem como está o desempenho da máquina. A configuração dessa máquina não foi escolhida por mim. O meu cliente comprou placa-mãe, processador e placa de vídeo lá nos Estados Unidos. E trouxe essas peças para eu poder montar a máquina para ele. A máquina foi montada, mas não foi escolhido o setup completamente por mim. Vou acelerando a introdução do jogo aqui para poder mostrar para vocês direto ao ponto. O gráfico do jogo está muito bonito. O Hitman é um jogo bonito. E esse Hitman 2 está espetacular. Olha que lindo. Olha como o jogo está bonito, pessoal. É um jogo espetacular. A qualidade com a placa de vídeo está muito boa. No final, vou mostrar a temperatura, como se encontra do computador durante a jogatina. Uma casa em um local aberto, total privacidade. Um show. Fazendo só um teste básico para vocês terem uma referência. Olha o reflexo. O jogo é muito bonito. A qualidade é muito boa. É um jogo muito bem bolado. Está aí. Vou fechar o jogo para a gente dar continuidade à análise da máquina. Alt, F4. O jogo fecha instantaneamente. Repare que a temperatura do processador continua em 37, 38 graus. A placa de vídeo subiu para 48, 50 graus. Nada exorbitante. Mas, não é uma temperatura mais do que aceitável. A máquina está muito bem refrigerada. E funcionando perfeitamente. Navegador, tudo direitinho. Extremamente rápida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Marca o sininho para ser avisado dos novos vídeos. E não se esqueça nas redes sociais. Lá tem muitas novidades exclusivas para você. Tchau.